Música Esporte Meio Norte, oferecimento Produtos Rive, única indústria de bebidas do Maranhão com duas fábricas em São Luís e Imperatriz. Prime Auto Center, empresa especializada em pintura e funilaria, Avenida Jerônimo de Albuquerque, no Posto Brasil. Centro de Formação de Craques, Rua dos Agricultores, Campo do Mangueirão, Cidade Olímpica, Centro Elétrico, sempre a melhor solução. Música Alô, alô galera, muito bom dia, já começou o Esporte Meio Norte desta quarta-feira. É rapaz, repercutiu muito aquele assunto que a gente abordou desde segunda-feira. E agora pode existir até uma representação no STJD. É isso mesmo, do Moto contra o Sampaio Corrêa, pode parar de novo no tapetão Moto e Sampaio. Agora é no Campeonato Brasileiro da Série C. O Sampaio entregou ou não naquele jogo? Mas o que tem a ver o Sampaio? O Moto é que deveria fazer a parte dele? Você pode participar aqui pelo nosso WhatsApp 98404-2409. Você envia a sua mensagem de texto, viu? Não adianta mandar mensagem de áudio, não, porque não tem como a gente ouvir. Pode enviar a sua mensagem de texto para a gente, 98404-2409. Você pode seguir a gente também nas nossas redes sociais, isso mesmo, nas nossas redes sociais. Ó, tem Instagram, muito fácil. Se você colocar lá Esporte Meio Norte no nosso Instagram, você vai acompanhar a gente, vai seguir a gente e vai ficar bem informado. Tem o Facebook, isso mesmo, no Facebook você vai lá, compartilha, curte a gente também para ficar bem informado. É só colocar Esporte Meio Norte. E se você quiser assistir o programa, o horário é você que escolhe. É, rapazinho, no YouTube. É só entrar no YouTube e colocar Esporte Meio Norte. Muito fácil, fácil, para você acompanhar a gente e ficar bem informado. E para comentar tudo tem ele, ele, muchacho Raimundini Lopes. Bom dia, seu muchacho. Bom dia, garoto novo. Bom dia, você telespectador. E, muchacho, sem mais delongas, já vou te devolvendo de primeira, porque já perdemos aí cinco minutinhos, então não podemos perder mais nem um minutinho, papai. Legal, então, seu muchacho. Olha, a gente vai falar hoje, tem muitos assuntos, viu, muchacho? Porque repercutiu aquele assunto de ontem sobre o moto, vários sites nacionais repercutiram sobre essa possível entrega do Sampaio no jogo contra o Botafogo. Aquele vídeo do Maracás, que a gente mostrou ontem aqui, ele deu o que falar, viu? Deu o que falar e aqueles três gols lá. É, aquilo ali, tu acredita em Papai Noel? Não acredita, o que poderia fazer é punir o atleta pela má declaração. Mas, nada, nada, não vejo nenhuma situação com essa. Mas, é a polêmica, agora tem muito mais coisas do moto aí, Gil. Muito mais coisas do moto. Inclusive, vamos mostrar hoje, inclusive, vamos mostrar, né, o que o moto recebeu, certo? Que foi recebido pelo moto. Inclusive, fizemos o convite ao presidente do moto, né? Mas, eu acho que ele quer ser convidado para aniversário, para bolinho e bater palma. E, aqui, nós não estamos para fazer programa para presidente de clube, nem para dirigente de federação ou coisa parecida. Fazemos um programa com transparência para você, telespectador, para você, torcedor do esporte maranhense. Beleza, muchachos, olha, está no início do programa, mas já bateu aquela fome, viu, seu muchachos? Não, não, já chegou no horário, papai. Já está quase chegando no horário, isso mesmo. Então, vamos falar do Ronaldo Restaurante, isso mesmo, Ronaldo Restaurante. Essa é a sua opção aqui na hora do almoço. Você já sabe, fica ali na rua Lotus, número 11, Renascença 2. É fácil, fácil. Bem atrás aqui do Planta Tower, que tem a TV Meio Norte, e do Office Tower. É muito fácil mesmo, você vai fazer seu pedido, inclusive, olha aí, 326-895-89, 326-895-89, para você fazer seu pedido. E tem um detalhe, se você quiser, aí na sua empresa, aí no seu trabalho, no seu serviço, você pode juntar um grupo de amigos, rapazinho, está querendo almoçar, restaurante, trazer a comida aqui para a gente. Você vai lá, pede 5, 10, 20, a quantidade de quentinhas, é você quem fala. E todo mundo vai, olha, vai receber aí na sua empresa também. Então, é só ligar, 326-895-89. Então, não perca agora, é hora do almoço, faça logo o seu pedido. Você já sabe, o melhor cardápio da ilha é no Ronaldo Restaurante. Isso. Está vendo o meu tchachito fininho? Porque lá se come é saúde. É. É, comida de primeira qualidade, fica, né, na linha com o Multitito. E o Prato é desse tamanho quando ele pega, viu? Não, ela é saúde, é de melhor qualidade. Um abraço, Ronaldo, é um garoto novo, é uma habilidade, é um atendimento de primeiríssima qualidade. Seu Boni, coloca aqui, a Bolívia querida. Cadê o Tricolor? Sampaio Corrêa se preparando para o jogo de sábado, sete e meia da noite, contra o Volta Redonda, não querendo saber de polêmica. Sampaio Corrêa, Dona Flaviane Duarte acompanhou tudo. Conta aí, Dona Flaviane. Com data das quartas de finais já definidas, o Sampaio iniciou a preparação para o Duelos do Acesso. No próximo sábado, a equipe Tricolor vai até Volta Redonda, para iniciar o duelo para tentar voltar à Série B. Chegou a hora do mata-mata. Após encerrar a primeira fase diante do Botafogo da Paraíba, o grupo boliviano se reapresentou na tarde de segunda-feira no CT José Carlos Macieira e deu prosseguimento aos treinamentos na tarde de terça-feira, visando as quartas de final na Cidade do Aço. Na programação do dia, trabalhos de recuperação física e academia para os jogadores que foram titulares na última rodada. Os outros atletas foram a campo para participar de um treino físico e com bola. Para a primeira partida contra o Volta Redonda, o técnico Francisco Diar poderá contar com a volta do lateral Pedro Costa, que cumpriu suspensão e está à disposição da comissão técnica. Recuperando-se de um problema na coxa, o volante Diego Silva correu ao redor do campo e segue em tratamento intensivo para participar do duelo. Outro jogador que tem chance de reaparecer na equipe é o César Sampaio, afastado dos gramados desde a 12ª rodada. O volante boliviano já treina com bola e vai ser observado ao longo da semana. Caso não apresente nenhum tipo de queixa, pode ser relacionado para o jogo. O grupo Tricolor ainda fará mais dois treinamentos em São Luís. Nesta quarta-feira, às 3h30 da tarde no Estádio Castelão e na quinta-feira, pela manhã no próprio CT. À tarde, às 5h, a delegação segue viagem para o Rio de Janeiro e, em seguida, se desloca até Volta Redonda, onde fará a última movimentação antes do confronto. E esse time do Sampaio, o Diego Silva pode voltar, mas ele dificilmente vai jogar. É, mas na realidade o Diá passa a ganhar praticamente o plantel inteiro. Até o próprio César Sampaio, que era dado como só para o ano, próximo ano, já voltou aos treinamentos com bola. Isso é importante para o grupo, ter o grupo à sua disposição. Para o treinador é importante ter todo o grupo à sua disposição. E aí ele escolher, de acordo com o jogo, de acordo com a parte tática que ele vai utilizar nesse jogo, porque aí não é a parte de classificação, Gil. Aonde na classificação você pode expor um pouco mais, porque você tem ainda outros jogos para recuperar dentro da competição. Agora não. É mata-mata. Então, tem que ter muita atenção e, logicamente, não abdicar daquilo que o Sampaio sempre soube fazer e que não fez no último jogo, que é ir sempre em busca da vitória, jogando para frente, mesmo fora de casa. O Sampaio tem demonstrado essa capacidade, essa força de reação de quando sai.